Seguinte, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Family FC Tamo aqui hoje, rapaziada, pra começar mais um vídeozão, mais um vídeozão top Como vocês tão vendo aqui no chão, ó Vocês já percebeu o que que vai ser o vídeo de hoje, rapaziada Mas, aí vocês se perguntam, será que vai ser o projeto da 160 que tá vindo, rapaziada? Não, é o projeto da Today do meu primo O meu primo tá aqui, ele vai explicar pra vocês o que ele vai fazer na moto dele Pegar aqui, rapaziada, que aqui tá melhor a canalidade Aqui, ó, meu primo Fabiano, pra quem não conhece Ele vai tá, rapaziada, aqui Montando um projeto na moto dele e ele vai explicar certinho pra vocês O que ele já fez na moto dele e o que ele vai fazer Então, ela tava quase toda original A gente era um bodão velho E ela quase nem apareceu no canal Eu acho que tem foto dela como ela tava Acho que tem E a gente coloca nesse vídeo, se a gente tiver, rapaziada, como ela tava e como ela tá agora E aí a gente trocou as rodas, trocou o motor Colocou o motor de estrada Que foi um dos vídeos anteriores aí Vai ficar no card pra quem quiser ver E agora a gente vai pôr a frente de 160 nela E aí mais pra frente vai vir outros projetinhos que vai sair com o tempo É isso aí, rapaziada Como vocês viram aqui embaixo, ó A frente da fã 160 do meu primo A gente vai colocar, rapaziada, ó A frente da 160 da fã do meu primo A gente vai colocar na today, rapaziada Não sei se saiu o vídeo já colocando a frente da titã na fã do meu primo Mas se não saiu ainda, vocês vão ver logo em seguida, fechou? Mas se saiu vai tá no card aqui também pra vocês Então aqui tá a today do meu primo Vamos aqui já desmontar essa frente aqui E lançar a frente da 160 Projeto montadinha aqui na today Mais pra frente ele vai tá colocando o painel também da 160 Assim que ele comprar o painel de 160 A gente já vai tá mostrando pra vocês Ou do Twister também, não sei, de repente Ele acha mais bonito, né, mano? Vai saber, né? Então, vamos partir pro vídeo Mas antes de partir pro vídeo Já quero que você deixe seu like Inscreva-se aqui no canal E ative o sininho de notificação Pra você não tá perdendo nenhum tipo de conteúdo Aqui do canal Que tá vindo um vídeo só pesado, rapaziada Aqui pra vocês Logo, logo vai tá lançando um projeto também Da minha fã, rapaziada Que é a fãzeira Aí vai ser completo os vídeos aqui no canal Fechou? Então, partiu pro vídeo Então, rapaziada Vamos arrancar essa frente aqui, ó Essa frente aqui, rapaziada Não vai usar nada dela mais Fechou? Vamos usar isso daqui Você vai usar o painel não? Não vai pôr o painel dentro pra... Não serve É, não vai servir, eu acho, mano Não vai servir Vai ficar sem painel Vai ficar sem painel por enquanto Vai ficar um buraco só Não vai... Não vai ter diferença nenhuma Porque o painel dele tá quebrado É, não funciona pra nada Só pra você ver alguma coisa aqui Mas, então, vamos jogar essa frente aqui, rapaziada Na Today Vamos desmontar essa frente aqui Os mano aí vai desmontar Eles vão montar com a aranha Tudo certinho E eu sou mais a parte de filmação mesmo Só de gravação Porque eu não sei fazer nada Parte de gambiarra é com eles aí, ó Então... Então vamos partir pro vídeo Pô, vai com o chicote pra tirada Aí, rapaziada, ó Já estamos praticamente soltos Tudo aqui, velho Não sei como é que faz o negócio aqui Mas tá fluindo o projeto Aqui, retira o parafusinho daqui de baixo E desconeca o chicote e sai a frente inteira É só soltar os dois parafusos de cima É isso aí, rapaziada Que é de estrada Aí, rapaziada O bode tá pronto? Eu não... Deve ter nada Deve ter nada Pronto pro Natal Vamos tirar o suporte seta Hashtag só vem Natal agora Tirou o suporte seta e de... É isso aí E a fusilha vai pra frente Aí, rapaziada, ó Vai ficar meio que... Aí, rapaziada Vai ficar meio que tipo assim, ó Se liga A altura a gente vai regular Tudo certinho Ele vai pegar a aranha lá agora Que a gente vai colocar com a aranha Tudo certinho Pra quando tiver o painel A gente já coloca Só que vai ficar esse buraco assim, rapaziada Não, o buraco vai ficar só o do painelzinho, né? Bem pequenininho E aqui, né Vamos ter que adaptar o... Coisa de chave aqui A partir Mas isso aí a gente vai vendo Rapaziada A gente vai instalar a aranha aqui Vai ver o tamanho Tudo certinho E a gente... Assim que a gente instalar a aranha Eu volto com o vídeo pra vocês Mostrando pra vocês Tudo certinho aí Como foi a adaptação E como que a gente se instalou Então, rapaziada Ficou assim, então, ó Fizemos um suporte aqui embaixo, ó Uma chapa daqui Aqui, rapaziada Emparafusou no meio E em cima A gente usou esses dois Furozinhos Que tinha aqui, ó Um furo aqui Outro furo aqui E fez uma chapinha reta Com a perna pra baixo, rapaziada Não sei se vai pegar aqui Na filmação pra vocês Mas tá vendo ali, ó Tem uma perninha pra baixo Aí a gente emparafusou Nos lugares Originais Aqui embaixo também E a aranha ficou firminha, rapaziada Ó Firminha Mais firme que a original Também ganhou a frente original Essa frente aqui é a original Honda, né, rapaziada Que era da Monto dele aí Agora a gente vai colocar só a frente E passar as partes elétricas aqui, né, mano E já era Primeiro passo Então vamos passar as partes elétricas E a gente já volta com o vídeo pra vocês Fechou, rapaziada? Aí, rapaziada Foi colocado já os fios Foi passar tudo certinho Você já Eu liguei aqui Só falta ligar o miolo de chave Vou ter que colocar ele O miolo de chave vai ser aqui também Então vamos fazer aí Sobre o miolo de chave E vamos ver aqui o que dá Vamos adaptar aqui o miolo de chave Então, rapaziada A gente já volta com o vídeo pra vocês Rapaziada, então, ó Já adaptamos aqui o Ele adaptou Um gayzão aqui Ele adaptou Coloca a chave aí pra nós ver o funcionamento desse Miolo de chave Se não vai ficar rodando Ficou top, rapaziada Só com um pouquinho virado Mas deixa assim Já era, rapaziada Prontinho, finalizado Vamos agora só colocar a frente da 160 aí Ele vai ligar os fios aqui E já vamos jogar a frente aqui Eu volto com o vídeo pra vocês Já com a frente colocada Senão esse vídeo vai ficar muito longo Aí, rapaziada Como é que ficou, então A gente só vai fazer o seguinte, rapaziada Dá uma abaixada na frente aqui Porque ela ficou muito pontuda aqui, rapaziada Aqui, acho que vocês vão perceber Ela ficou muito pontuda pra cima O vídeo não percebe tanto É, mas ela ficou Então a gente vai dar uma afundada aqui, ó Pra frente dela abaixar E um pouquinho pra trás Pra ela não ficar tanto assim, rapaziada Do jeito que tá Fechou? Então, vamos fazer isso daí A gente já volta com o vídeo pra vocês E mostra pra vocês a diferença Fique quietinho Aí, rapaziada Como ficou a montadinha Aqui, rapaziada Frente instalada Tudo filezinho Aí, o painel aqui, rapaziada Ficou desse jeito Ficou sem Ficou sem Ficou buraco Tá ligado? Essa visão que ele vai ter no caso, né Mas, logo, logo Ele vai tá lançando, rapaziada O painel Aqui ficou os filtros De certinho lá dentro Aqui a chave, ó Liga Desliga Ficou top das galáxias Do filezinho Então, rapaziada Ficou assim o resultado Deixa aqui nos comentários, rapaziada O que vocês acharam Dessa montadinha, rapaziada A montadinha do meu primo O que você achou, meu amigo? Achei que ficou muito legal, mano Só quando eu olho de cima Ficou buraquinho Mas, daqui a um tempo Eu resolvi isso aí já Mas, eu gostei Logo, logo, tá O pior que eu tinha Tipo, eu falava pra nós Faz montadinha Faz montadinha, né Não, eu também não gostava Eu achava muito feio Porque nós via as montadinhas Daqui, da região Tipo, os caras só prendiam Quem for cagato e tal E daí eu não confiava Aí eu comecei a ver De várias pessoas De outros lugares Aí eu comecei a achar bonito Porque eu vou pôr a frente mais baixa Igual a outra essa Tem gente que coloca a frente Aqui em cima, assim, ó Aí fica meio estranho, né, mano? Aí a gente vê Aqui em cima Colocou duas chapinhas Igual ele mostrou E embaixo Nós só passamos Em forca-gato Mas o que segura É a chapinha daqui Em forca-gato Só faz a frente abaixada Embaixo a gente não fez suporte Tá, rapaziada? Aí a gente afundou lá pra trás E passou em forca-gatozinho Mas a frente ficou Bem firminha, ó Você mexe na frente Se quiser saber É a mesa da estrada É isso aí Então, rapaziada O resultado foi esse Espero que vocês tenham gostado Ó, se você gostou Vai deixando muito seu like aqui Vamos fazer aqui um videoclipe Da montadinha, né, rapaziada? Pela lá É... Rapaziada, a gente vai fazer Um videoclipe aí Mas a moto é um pouco suja Mas não repara não, viu? Então, partiu Um, três, dois... Então, rapaziada, esse foi o videoclipe Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Vai deixar muito seu like Vai deixar nesse comentário, rapaziada O que vocês acharam Dessa montadinha, rapaziada O que vocês acharam Da Today Montadinha Com a frente da 160 É a frente da Fã 160, rapaziada Como vocês sabem Meu primo trocou A frente da Fã dele E colocou um de Titã, rapaziada Aí meu primo aproveitou E colocou A frente da Fã 160 Na dele, fechou? Então, já vai deixar muito seu like Inscreva-se no canal Deixa o sininho ativado Pra não perder nenhum tipo de vídeo Fechou? Então, já vai deixar nos comentários O que vocês acharam Desse tipo de montadinha Se vocês quiserem Outros vídeos assim Vai deixar nos comentários Que a gente vai estar trazendo pra vocês Fechou? Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Vai deixar muito seu like Tamo junto Valeu, nós Abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho